Tem muita gente quando vai fazer uma discussão sobre o futuro, olha para as tecnologias e fica, ah não, o futuro é a internet das coisas, o futuro é a inteligência artificial, etc. Mas se a gente for ver a história das empresas hoje que estão liderando o mercado, se você analisar com calma, você vai ver que nenhuma dessas empresas teve o sucesso montando num cavalo tecnológico. O que elas fizeram? O caso do Uber mesmo, eles precisavam resolver o problema de mobilidade e foram juntando tecnologias a partir do eixo central que foi uma demanda. Então você tem uma demanda e em cima daquela demanda você foca na demanda e faz um mix de tecnologias. Então se a gente for analisar, e a gente tem analisado aqui na escola o futuro da uberização, quais são os problemas que a gente tem hoje da uberização? A uberização, e aí eu fiz uma frase que eu acho que é bem representativa, que no ambiente, na comunidade do Uber, todo mundo é avaliado, menos o Uber. Vou repetir, na comunidade do Uber, o motorista é avaliado, o passageiro é avaliado e o Uber não é avaliado, porque o Uber é um grande monopólio que ninguém avalia. Então essa contradição é o grande problema da uberização, porque quando o passageiro tem um problema ou o motorista tem um problema, ele fica à mercê dos algoritmos e da incapacidade, não é porque o Uber não quer conversar, da incapacidade, da impossibilidade tecnológica do Uber poder abrir um canal, tipo o Helpdesk, para atender a massa. Então a gente chegou num impasse, a gente saiu e resolveu uma série de problemas e que conseguiu sair dos gargalos que nós tínhamos antes, que eram os taxistas, a incapacidade de você ter um serviço como esse, em que as pessoas são avaliadas o tempo todo, tanto o passageiro quanto o motorista, ok. Só que agora a gente tem outra demanda, a gente tem uma demanda de um ambiente em que exista uma certa proporcionalidade, em que o Uber também seja avaliado. E aí eu acredito que aí está aberta as portas na competição, na concorrência, para que a gente veja isso aí numa coisa próxima do que a gente vai chamar de cultura blockchain. A cultura blockchain permite uma coisa desse tipo. Então o que você pode projetar? Você pode projetar que o consumidor e o motorista vão ter ali as opções de vários Ubers, como possibilidade dentro de um aplicativo, em que a qualidade dos vários Ubers que são disponíveis, o cara vai optar por um dos Ubers. É uma mesma rede em que você vai escolher, em que você vai escolher o Uber, aquele que está mais bem avaliado. E aí você vai numa competição de avaliação desse processo. Não sei exatamente como vai ser isso, como é que é essa possibilidade dessas convergências, mas eu imagino que você vai ter uma espécie de plataforma em que os Ubers serão como se fossem motoristas e passageiros, e aí você vai ter uma avaliação de cada uma dessas. Você vai avaliar o passageiro, você vai avaliar o motorista, e motorista e passageiro vão avaliar o Uber que ele pegou naquele momento. E a partir daí ele sobe ou desce também, em termos de preço que é cobrado, em termos de comunicação. Então você vai ter uma pulverização da Uberização. Eu acho que isso vale para o YouTube, isso vale para todas as coisas. Alguém vai inventar uma coisa mais ou menos parecida com isso. E aí a gente vai ter o que a gente vai chamar de curadoria 2.0, Uberização 2.0. Quando a gente vai projetar o futuro, a gente não deve olhar para as tecnologias, mas para as demandas. Essa demanda está evidente. A gente vê isso nas greves, nas insatisfações, nas conversas com os motoristas e tal. O que está faltando aí é apenas alguém conseguir fazer o mix, inventar esse modelo e a coisa vai começar a ter uma nova etapa, um aumento ainda mais radical da descentralização e de um processo de avaliação constante de todo mundo, e não só do passageiro e motorista, como no caso do YouTube, do cara que bota o vídeo, no Airbnb, etc, etc. O que vocês dizem? Bom, deixar vocês com a Paula Caputo, com o depoimento dela sobre a escola bimodal. Ela mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A escola de pensamento bimodal me proporcionou expressar toda a minha inquietude, mas não só expressar, também me organizar. E eu me organizei tanto e gostei tanto do que eu ouvi lá e desenvolvi, que eu acabei criando um novo negócio, que são estratégias para organização criativa. Se você quiser conhecer mais a escola, passar a receber meus artigos pelo WhatsApp, me manda um zap. 21-99608-6422.